As maravilhas do planejamento estatal. Olha que coisa linda essa notícia lá da Espanha, né? A Espanha estava há três anos esperando o trem para ligar duas cidades lá, a Cantabria e Astúrias. E adivinha? O trem não cabe nos túneis. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Netsha, Elisabeth e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva. Aqui no canal, né? Pois bem, olha só. Havia essa necessidade de trens para a linha entre Cantabria e Astúrias, que ficam no norte da Espanha. E uma demanda muito grande do pessoal lá. Os trens não estavam dando conta. Então eles fizeram um contrato milionário para renovar 31 trens para fazer esse trecho e coisa e tal. E quando receberam os trens, finalmente vamos resolver o problema da população e coisa e tal. E o trem não passa nos túneis. Não é num túnel, só não são em vários túneis que tem ao longo da linha férrea. Eles não passam lá, né? E daí agora está todo mundo. A Renfe, que é a companhia de trens públicos da Espanha, está brigando com a DIF, que é a associação de sei lá o quê. Nem sei o que é a DIF. Mas é alguma outra coisa pública lá da Espanha também, que estão brigando, dizendo que, ah, o que foi o erro, né? Um empurrando a culpa para o outro e ninguém sabe o que fazer, porque a verdade é que não tem muito como alargar túnel, né? Quer dizer, até tem, mas é caro pra caramba. Seria muito caro alargar os túneis, né? E provavelmente esses trens agora vão ter que ser vendidos para outro lugar e vão ter que ser comprados outros túneis, outros trens que caibam nos túneis daquela linha férrea, né? E assim, olha só, haver empreendimentos tecnológicos que dão errado, a gente entende. Mas caramba, uma fita métrica, medir a largura de um trem, né, de um túnel e na hora de especificar um trem, é algo que não dá pra entender como é que podem fazer errado. E eu vou explicar pra você porque eles fazem errado esse tipo de coisa. É por causa do dinheiro da licitação. Esse é o foco de toda compra pública. Quando o agente público tá fazendo uma compra, ele não está preocupado com a compra em si, se aquilo vai servir, não vai servir. Ele tá preocupado em encarecer o processo pra que a compra fique mais cara e assim a porcentagem da corrupção que ele toma daquilo ali seja maior. É impressionante como é que isso acontece com muita frequência. As coisas licitadas acabam maiores do que aquilo que era original. Justamente porque o pessoal no meio do caminho fala, não, eu vou aumentar só um centímetrozinho aqui que aí fica mais caro. Vou aumentar um pouquinho aqui, coisa então, não, dá fora. Só que o que que acontece, né? É uma trilha de funcionários públicos querendo aumentar um pouquinho pra aumentar a roubalheira. Então, acaba que realmente num primeiro momento o cara deve ter medido lá. Não, tem uma folga aí de uns 5 centímetros de cada lado. Então, se comer um centímetrozinho dessa folga, não tem problema. Aí, isso foi pro funcionário público seguinte, ele olhou de novo. É, não, realmente bacana, mas temos que tornar isso aqui mais caro. Vamos aumentar mais um centímetrozinho aqui. Afinal, tem 5 centímetros, né? Dá pra... 5 centímetros de folga, dá pra aumentar mais um centímetrozinho, né? E assim vai. Até que quando compra o trem, realmente chega coisa lá e não cabe no trem. Não cabe no trilho porque o pessoal ficou querendo roubar mais dinheiro. É o que eu falo pra vocês. O problema todo é o incentivo. O funcionário público, ele não tem o incentivo de atender as pessoas. Quem que... Qual que é o objetivo de todo, 100% dos funcionários públicos? É ganhar mais dinheiro para si. Não, e não tô dizendo nem que isso é errado. Esse é o incentivo natural de qualquer pessoa. Todo mundo. Você, quando trabalha numa empresa privada também, você quer ganhar mais dinheiro pra você. A questão é que na empresa privada, você ganhar mais dinheiro bate com o seu patrão ganhar menos dinheiro. Seu patrão também quer ganhar mais dinheiro, adivinha? Todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Então, isso bate e aí você tem um contraponto ali. Você não consegue fazer a coisa de forma absurda porque tem o patrão vigiando. Quando chega na empresa pública, esse patrão é benevolente. O funcionário público, que é o seu chefe, que tá acima de você, ele também quer ganhar mais dinheiro. Ele também tá feliz que o negócio ficou um pouquinho maior pra ficar um pouquinho mais caro e assim ele ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Então, no final das contas, não tem controle. Sendo uma estrutura monopolista, estatal, com uso de violência, sempre vai ter esse tipo de problema. Você quer ver um caso? Aqui no Rio de Janeiro, ao metrô do Rio, 2012. 2012, o governador do Rio era o Sérgio Cabral. E daí eles resolveram comprar um monte de trem pra ampliar a linha de... o metrô aqui do Rio, né? Compraram os trens com os chineses, né? E adivinha o que aconteceu? O trem não cabia na plataforma brasileira. Mas, felizmente, no caso aqui do Brasil, ele não cabia na largura da plataforma aqui. Só da plataforma. Por quê? Porque as estações aqui no metrô do Rio de Janeiro, quando foram feitas, lá atrás, na época dos militares, elas foram feitas para terem muito pouca distância entre o trem e coisa. Dentro do túnel, não tem problema. É mais largo. Mas na plataforma, a plataforma anda um pouquinho pra evitar o buraco e você não cair ali, o passageiro não cair ali. O metrô do Rio de Janeiro foi um dos primeiros do Brasil. O pessoal tinha aquela preocupação de, não, o pessoal vai acabar caindo no meio do trilho e coisa e tal. Então, eles fizeram bem juntinho com o trem, assim. E aí, quando chegou o trem chinês, pelo mesmo motivo, foi todo mundo... Ah, não, tem a folga. Tem uma folga um pouquinho. Aumenta aí um pouco mais pra dar mais dinheiro esse contrato aí. Chegou os trens chineses aqui no Rio de Janeiro e não cabia na plataforma. Aí, o que o pessoal fez? De madrugada, eles passavam com uma serra de cimento nas estações e cortaram parte da plataforma. Resultado. Hoje, os trens acabaram funcionando, acabaram entrando e correndo, né? Só que agora, aqui no metrô do Rio, toda estação tem um espaço grande entre a plataforma e o trem. Você tem que tomar cuidado. Pessoa com mais idade, criança, tem que tomar cuidado. Porque se cair, cai lá no trilho. Então, olha só. Por quê? Falta de planejamento? Incompetência? Sim, claro. Mas, principalmente, o fato de que você tem o incentivo a fazer compras maiores. Você tem o incentivo do pessoal a botar mais coisa na licitação, incluir mais coisa, fazer maior coisa e tal, porque dá mais dinheiro. Meu amigo, 10% de 10 é uma coisa. 10% de 100 é outra. Eles, quanto mais... Ah, não. Vai pra 112. E 114 já subiu? O 10% dele já ficou maior um pouquinho. Então, é isso que é o que guia a inteligência estatal, né? E, de novo, o que eu tô falando. Na empresa privada, também tem esse tipo de problema. Só que, na empresa privada, você tem um chefe brigando contra. Não, peraí, não dava pra ser um trem menor? Não, eu quero pagar menos nesse trem, né? E uma observação importante. Aqui, nesse artigo, eles estão dizendo que... Ah, o Metrô Rio tem culpa, né? Aqui, a concessionária Metrô Rio. Porque o Metrô do Rio, ele é operado pela concessionária Metrô Rio. É uma empresa privada. Só que o que acontece com a Metrô Rio? A Metrô Rio, meu amigo, ela só opera. Ela não investe nada. Ela nem tem dinheiro pra isso. Então, no caso aqui, embora ele esteja colocando aqui a concessionária Metrô Rio e o governo do estado do Rio de Janeiro, quem foi o culpado por essa compra foi o governo do estado do Rio de Janeiro. A ideia aqui no Rio é essa. O governo faz todos os investimentos. A concessionária faz apenas a operação dos trens, né? Enfim, essa é a questão, meu amigo. O mesmo caso lá na Espanha. Agora, esse aqui foi em 2012, tá, gente? Já tem uns tempos já esse caso aqui do Metrô do Rio, né? E agora, aqui na Espanha, esse aqui é novo e essa aqui é mais séria, porque essa aqui, se desse pra raspar as paredes do túnel, né? Até raspava, mas é mais complicado, porque o túnel é mais difícil de fazer esse conserto aqui, né? Realmente. Parabéns aí aos administradores dos trens da Espanha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.